A nossa colaboração com a Universidade de Aveiro remonta ao início de abril, por volta de 2007-2008. Temos trabalhado ao nível da investigação e desenvolvimento, com participação conjunta em projetos, e daqui saliente o projeto europeu, a Missão Ágora, procuramos novas soluções de descarbonização para atividades marítimo-portuárias, e temos também o desenvolvimento dos nossos biocombustíveis. A nossa colaboração com a Universidade de Aveiro remonta ao início de abril, por volta de 2007-2008. A nossa colaboração com a Universidade de Aveiro remonta ao início de abril,